A justiça do Rio Grande do Sul suspendeu a liminar que impedia a UFSM de utilizar animais saudáveis em sala de aula e em pesquisas. A proibição durou cerca de um mês e meio. Eu acho que se a gente vai pensar na universidade como uma produtora de ciência, uma formadora também de recursos, de mão de obra, a gente teve um prejuízo porque alguns professores, por exemplo, na questão do ensino, eles ficaram inseguros. Algumas disciplinas na medicina veterinária não puderam utilizar animais para fazer, por exemplo, demonstração de algumas técnicas para os alunos. Nisso houve um prejuízo, com certeza. Alguns projetos de pós-graduação eles tiveram que ser adiados, então a gente pensa que os órgãos de fomento, a CAPES, o CNPq, a FAPERGS, eles têm um cronograma e quando o pesquisador recebe o financiamento ele precisa cumprir aquele cronograma independente do que está acontecendo. Então, essa é uma situação que não era prevista. Toda pesquisa ou disciplina que utilize animais na universidade é avaliada pela CEUA, a Comissão de Ética no Uso de Animais. Esse tempo serviu também para reflexão e para que nós tomássemos consciência do que poderíamos fazer para melhorar as condições experimentais em toda a universidade e alinhar a universidade com as pesquisas que são feitas a nível mundial. Nossa universidade tem capacidade de competir e se mostrar no mesmo patamar de grandes instituições, mas, de fato, é interessante que nós revejamos alguns conceitos e melhore cada vez mais, e tente também os métodos alternativos em consonância com o que o mundo pleiteia. A decisão faz com que diversas disciplinas voltem a funcionar normalmente. Uma delas é a cadeira de técnica cirúrgica da medicina veterinária. Nela, os estudantes são responsáveis por cuidar do animal diariamente, levar para passear, dar comida, vacinas e tratamento quando necessário. Muitas vezes, a relação entre estudante e animal vai além da sala de aula no curso de medicina veterinária. É comum que essa história termine em adoção. Foi assim com a Sabrina, que adotou uma cachorrinha através da disciplina. Minha cadela, Larca, ela veio de um centro de controle de zoonoses da cidade de Santiago. Eles vêm mais ou menos uns 10 cães para a aula de técnica cirúrgica, matéria de técnica cirúrgica. E cada grupo escolhe um animal. Então, nós escolhemos essa. Ela não é castrada, vem de lá. Eles vêm, às vezes, um pouco com pulga, carrapato e coisa, mas a gente trata logo que eles chegam, a gente dá um banho. E foi assim, ela ficou com nós mais ou menos uns três meses, passou por alguns procedimentos cirúrgicos, poucos, acho que foi três só. E depois a gente tem que arrumar um lar para esses animais. E, no caso, eu quis adotar ela, porque eu fiquei apegada a ela e ela está comigo faz um ano já. Dessa forma, um animal que vivia nas ruas ganhou um novo lar. Ah, eu sinto muito amor. Ela é assim, parece que ela me agradece todos os dias por ter adotado ela. Ela ama, me dá beijo. É diferente, assim, do animal que eu tenho. Já tenho um poodle em casa, velhinha, tenho 15 anos. Mas a Laika, ela chegou depois e parece que foi assim... Ela se acostumou comigo, todo mundo lá de casa. E adoro entrar dentro de casa, eu tenho parte só para ela. Eu só sinto isso por ela, muito amor. Tchau, tchau.